E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo que eu tenho certeza que muita gente vai gostar Vamos falar de mais um equipamento da marca Solo King Recentemente falamos da Acura Já trouxemos também vídeo da BMC100, da GKA200 Se não me engano, foram essas três E hoje vamos falar sobre a RF100 Deixa eu ver se aqui fala o modelo dela Não, aqui na caixa até falaria, né? Mas colaram um adesivo aqui em cima do nome da carretilha Essa é a RF100L L porque ela é uma carretilha de manivela esquerda, tá? Se fosse de manivela direita, seria RFR Aqui nós temos uma caixa bem típica da Solo King Uma caixa preta, né? Preto ou fosco Aqui do lado algumas informações bem breves Como a velocidade de recolhimento 7.2 para 1 Um freio com 30 pontos de regulagem Um drag máximo de 5 kg Recolhimento de 76 cm por volta completa de manivela E 9 rolamentos mais o antirreverso Desse lado aqui nós temos algumas tecnologias, né? Que eles renomearam, né? Aqui sobre a capacidade de linha dessa carretilha Não fala se é o carretel fundo ou se é o carretel raso Aqui só fala a capacidade, né? Que seria linha 0,23, 200 metros E linha 0,28, 140 metros Eu acredito que seja para o carretel fundo, tá? Porque 200 metros de 0,23 é muita coisa para um carretel raso Essa carretilha foi enviada pelo nosso amigo Leonardo Que é o nosso amigo lá do Paraná Que é o ganhador da rifa da Tatula 80 Ele comprou essa carretilha e ofereceu para a gente fazer vídeos É claro que eu aceitei Porque é um equipamento que eu já gostaria de trazer aqui para o canal Mas eu não tinha comprado ainda Então, Léo, brigadão aí pelo apoio, tá? Obrigado por ter enviado a carretilha para a gente Foi muito legal a sua atitude, né? De fornecer esse equipamento E muita gratidão aí pela sua boa vontade Aqui nós temos uma vista explodida bastante simples Com todas as peças desenhadas e numeradas Aqui na parte de baixo, como de praxe O número e o nome de cada peça, tá, pessoal? Então, assim, nada demais ali até então Nesse saquinho aqui nós temos o carretel fundo Que na realidade não é um carretel fundo Ele seria um carretel mais para long cast, né? É um carretel muito bonito, por sinal E ele tem, assim, um pezinho bastante razoável, tá? É um carretel que chega a ser pesado Inclusive, vamos pesar ele de uma vez Só para a gente já ter uma noção de peso desse carretel Ó, 17,5 gramas Então, assim, é um carretel consideravelmente pesado, né? Vamos tirar aqui a carretilha do saquinho Ela veio com esse saquinho por fora É melhor, é interessante que venha Não gosto quando a carretilha vem somente dentro da caixa Sem um saquinho de proteção Bom, a carretilha, assim, é o primeiro contato Ela lembra muito a BMC 100, né? Inclusive, o chassi, eu acredito que seja o mesmo chassi O porte dela é a mesma coisa É uma carretilha, assim, um pouco maior, né? Ela lembra, assim, o chassi das carretilhas da Cash King Que não são muito pequenas, né? No geral, é muito bonita A pintura dela seria um cinza Um grafite metálico bem escuro Quase preto É muito legal Dá para ver ali, ó Os brilhozinhos ali, né? Refletindo ali de várias cores Os acabamentos aqui São todos em anodizado meio laranja O carretil dela tem esse anodizado meio laranja, né? Misturado com cobre Inclusive, é um carretil muito semelhante Ao da Zephyr Da Cash King, né? Possivelmente, pode ser que seja até o mesmo carretil Aqui, o botão da sintonia fina também Tem esse acabamento em laranja Porém, é um tom um pouco mais escuro, né? Do que o da porca, por exemplo E desse acabamento aqui do pescoço da carretilha Essa carretilha vem com uma manivela de carbono Semelhante também à que vinha lá na BMC 100 Os pegadores são mais rígidos, né? São de borracha Ao contrário da BMC 100 Que era um pegador semelhante a esse aqui da Acura, né? Um pegadorzinho de carbono rígido É legal Esse pegador aqui, ele é bem bom, tá? Ele tem uma ergonomia bastante legal Aqui, as tampinhas têm esse tom laranja Uma pena que o tom laranja deles, né? Seja diferente Dos demais pontos laranjas dessa carretilha Então, assim, apesar de combinar um pouquinho Não ficou tão legal, né? Seria interessante que fosse um laranja um pouco mais escuro Um laranja um pouco mais vivo A trava aqui da porca também em anodizado laranja Aqui no pescoço da manivela Esse acabamento feito em alumínio anodizado preto com laranja Com algumas inscrições Tem escrito ali, ó Especial for microcasting Half Axis Spool Isso aqui faz relação, é, menção ao carretel E Magnetic Brake System, né? Significa que é uma carretilha que tem freio magnético Desse lado aqui, nós temos Reborn of Fire Esse escrito aqui, que eu sinceramente não sei falar pra vocês O que que tá escrito aqui, tá? Tem um desenho aqui que parece uma espécie de um dragão Uma fênix, sei lá E aqui na parte de cima é escrito High Speed Como também tinha lá na BMC 100 Aqui escrito Elite Aqui embaixo Drag Clicker Hum, legal, ó Vamos ver Essa carretilha tem um sinal de tomada de linha O que é muito bom Aqui na estrela de fricção Temos escrito a quantidade de rolamento 7 mais 1 É uma estrela macia Que tem o ponto a ponto A sintonia fina também tem o ponto a ponto Que também é macio Embora o botão seja bastante liso Por ele ser macio, ele acaba sendo confortável de girar Desse lado, a velocidade de recolhimento E o modelo da carretilha É, no geral aqui, o primeiro contato é muito legal A carretilha é muito bonita Repito, ela parece muito com a BMC 100 Muito provável que ela use o mesmo chassi A mesma pintura, né? A cor aparentemente é a mesma Porém, só trocaram aqui alguns acabamentos E colocaram aqui esses escritos diferentes, né? Pra diferenciar uma carretilha da outra Claro que existem outras diferenças Que eu vou falar pra vocês Inclusive o freio magnético delas é diferente também Vamos abrir aqui a tampa Eu vou mostrar isso pra vocês de uma vez A tampa abre aqui na parte de baixo Tem uma alavanquinha Só puxar pra frente ali E a gente tira a tampa Esse é o carretil raso Vejam que ele é literalmente bem raso O furo dele aqui é bem largão É um carretil com um diâmetro bem grande E o eixo dele é feito de alumínio Esse carretil fundo, vamos dizer assim Tem o eixo de aço inox Aqui no carretil vem escrito a capacidade de linha dele Que seria de 130 metros pra linha 0,18 E 150 metros pra linha 0,16 Eu acho assim, muita linha pra esse carretil Aqui nós temos uma diferença em relação a BMC100 Que é o freio magnético, né? Lá na BMC100 nós temos um freio semelhante ao da Red Fox BFS Também semelhante ao da Cash King Valiante Eagle 2 Que é aquele bloco de freio que vai lá dentro No miolo do carretil E quando o carretil gira, os imãs fazem esse movimento pra fora, né? Aqui nós temos apenas esse conjuntinho aqui com 5 imãs Não sei até onde esse freio pode ser bom Pro carretil fundo, beleza Vamos usar iscas um pouco mais pesadas Talvez 6 gramas pra cima Pode ser que esse freio seja suficiente Já pro carretil raso Eu não sei até onde ele pode ser eficiente Porque pode ser pouco freio pra segurar iscas muito leves A regulagem, como vocês podem ver, é aqui na parte de fora, né? Semelhante a Red Fox, semelhante a Falcon A BMC100, semelhante a Acura também Então assim, já é bem típico aí da marca também usar esse sistema Aqui dá pra ver que o pinhão tem rolamentos ali desse lado Desse lado aqui eu acredito que também tenha Porque as demais carretilhas da marca também tinham Eu acho que eles não iriam fazer diferente nessa carretilha Até porque ela é uma carretilha um pouco mais cara, tá? Do que os modelos mais simples, né? Do que a GKA200, GKA300, né? Realmente temos aqui um rolamento Aqui o pininho que faz contato com o eixo do carretil Lembrando que esse carretil tem o eixo curto, né? Os dois carretéis tem o eixo curto Algo assim que eu acredito que é uma tendência Acredito que o mercado todo vai evoluir pra isso Até mesmo as grandes marcas, né? Então assim, acho que é legal O carretel fica um pouquinho mais leve Embora a gente sempre tenha usado carretéis com eixos longos, né? Como as carretilhas da marina ainda usamos Mas eu acho que é uma evolução bem-vinda Eu acho que isso traz, é... Só tem a agregar, né? Valores e benefícios aí pra nossos equipamentos Os rolamentos do carretel, dessa carretilha Eles dizem que são da marca NMB O daqui da tampa vem com a gravação E o que fica fixo no carretel não tem a gravação Pode ser, já comentei aqui em outros vídeos Pode ser que por falta de espaço não tenha a gravação Segundo eles disseram isso Aqui na parte da frente nós temos o guia de linha semelhante Também ao da Acura, da BMC100 e outros modelos da marca É um guia feito de plástico, né? Com a cerâmica aqui A cerâmica tem esse formato cônico O furinho aqui é pequenininho e redondo E aqui na parte de dentro ele é um pouquinho mais largo Então ele tem um formato meio que afunilado Aqui a porca é feita de plástico Aqui a proteção do eixo sem fim é feita de plástico Aqui, pessoal, nós temos uma carretilha com chassi e laterais Feitas em carbono, segundo a especificação deles A quantidade de rolamento, já falei pra vocês Que seria 9 mais 1 Nós temos aqui uma coroa de alumínio Um pinhão feito em bronze Discos de freio feitos com alumínio e carbono Então assim, tudo que a gente tem também lá na BMC100 Nós também temos aqui Um outro diferencial que temos em relação à BMC100 e à RF100 É a questão dos carretéis, né? Como a RF100 tem esse freio lateral Ela permite que a gente use um carretel fundo Já na BMC100 isso não é possível Porque como o freio entra lá no miolinho do carretel Ele exige um espaço maior Então o carretel obrigatoriamente tem que ser raso Pra que esse orifício lá seja mais aberto, né? Pra caber aquele mecanismo do freio Então assim, são diferenças pequenas Eu acho que a RF100 é uma carretilha um pouco mais versátil Tendo a possibilidade de você pescar com um carretel raso Uma linha mais fina E um carretel mais fundo com uma linha mais grossa Ela se torna uma carretilha mais polivalente Ela te dá mais possibilidades de uso Já a BMC100 acaba ficando limitada sempre no uso Com linhas muito finas pra iscas bem leves Então eu acho que a RF100 seria uma melhor escolha Pra quem pretende usar mais variedade de iscas Se a pessoa for pescar somente com micro iscas Sei lá, de até uns 6 gramas, 7 gramas Beleza, vai de BMC100 Mas se a pessoa pensa em algum momento Usar uma linha mais grossa Pra usar uma isca mais pesada Pra pescar um tucunaré maior Uma traíra maior Eu acho que vale mais a pena optar aqui pela RF100 O acabamento é o mesmo As especificações são praticamente as mesmas A mecânica eu acredito que seja praticamente igual também Acredito que não deva ter diferença aqui O preço delas também é muito semelhante O tamanho do corpo é igual O formato do corpo também é igual Então assim, a escolha vai ficar simplesmente Por pequenos detalhes que talvez possam fazer diferença aí na hora do uso Antes que a gente finalize esse vídeo Vamos pesar essa carretilha A RF100 pesa 162,3 gramas Isso com o carretel raso, tá? Falando nisso, já que pesamos o carretel fundo Vamos pesar também aqui o carretel raso Só pra que vocês tenham essa informação O carretel raso pesa 10,6 gramas Apesar de ser raso, por ele ser um carretel com um diâmetro bem grande Ele não é um carretel tão leve Com o carretel fundo 169 gramas Então é a diferença aí de 7 gramas, né? Que é a diferença realmente que a gente tem aí entre os dois carretéis Então pessoal, basicamente é isso Essas são as informações que eu tenho pra passar pra vocês hoje E as informações que eu gostaria de passar realmente Sem olhar detalhes mecânicos Se alguém perguntar assim Qual a minha indicação pra esse equipamento Eu diria É uma carretilha que poderia ser muito bem aplicada Pra pescarias de tucunaré azul, tucunaré amarelo Pescaria de traíra, acho que vai muito bem Aqui nós temos uma carretilha assim Que tem uma estrutura, uma mecânica muito semelhante Ao que nós temos nas carretilhas Venator Light, por exemplo Então nós vemos pessoas usando elas em Três Marias Serra da Mesa Até mesmo na Amazônia Então poderia ser usado? Bom, eu não acho que é ideal Talvez, né? Talvez a carretilha vá Eu só não sei se ela vai voltar Então lembrando que eu sou muito conservador Eu indicaria essa carretilha Pra no máximo uma pescaria de traíra Traíras grandes, né? Traíras em locais que tenham vegetação Pra tucunarés azuis, Três Marias Serra da Mesa, que são tucunarés maiores Tucunaré amarelo, né? E pistes assim, nessa faixa aí de tamanho, né? Eu não indicaria essa carretilha pra além disso Que eu já acho que seria um pouco de judiação com esse equipamento Então é isso Pra esse vídeo são essas informações Que eu gostaria de passar pra vocês No próximo vídeo vamos falar sobre a mecânica dela Tenho certeza que vocês também vão gostar É uma mecânica bastante tradicional Mas é uma mecânica boa, tá? É uma mecânica que não desaponta praticamente ninguém Beleza, pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Pode deixar aqui embaixo nos comentários Que eu estarei respondendo a todos vocês Beleza? Então ficamos por aqui E até o próximo vídeo Valeu!